Meita, isso é íntimo Acho que ela caiu do céu, céu Caiu com o vestido da Chanel Vampiro que não corre do vo-real Presente pra você, digom-bel, digom-bel Saio do hell e ligo o my phone Fui pra casa dela, perta em telefone Peguei um presente, garota e sogrão Se a gente tava ruim, agora tá bom Tô de bonézinho pra trás, trás A bomba que nós aceitamos mais Continuando, mostra gás Pro pequeno, sai do pé do pai Acho que ela caiu do céu, céu Caiu com o vestido da Chanel Vampiro que não corre do vo-real Presente pra você, digom-bel, digom-bel Tingo, bel, mano do céu Juro que essa mina aqui tem gosto de mel Senta na velocidade 5 do crelo A bomba tá tirando o meu show que tá deu Liga na party, liga no iPhone Só ligo pra essa bitch aqui no meu colchão E me fala que curte que eu tenho dom Eu só fiquei com ela por um segundão Pimpas, eu te curti Na palmitaria, pode chamar o cape Andar sem dúvida, nosso assunto rende Só não fala pra andar segurando a hand Entende? Deixa essa bitch de fende Quando abro a carteira meu bolso tá quente O short da Qtel eu sei que você sente Então por favor peço que você se sente Entende? Entende? Eu não sou melhor que eu ser, você não é melhor que eu Tudo se achava tanto, mas o filho se fudeu Tô levando a vida calma e olhando que que deu Tô começando a ficar famoso e sei que deu Peito da vilão, nem beijo Na realeza eles chamam isso de dropper Tô do de luxo e minhas kits Tudo tão confortável, me sinto chique Muitas essas bitch on me Sabe mano que ela jim, oh G, oh G Bitch sabe que eu tô shit Mano eu tô sempre assim, tô assim, assim Bitch sabe que eu tô shit Ah ah Sempre tô fazendo assim Ah ah Sei que você gosta sim Baby você gosta sim Acho que ela caiu do céu Caiu com o vestido da chatel Pero que não corre do volhow Precente pra você é de compel, de compel Acho que ela caiu do céu Caiu com o vestido da chatel Pero que não corre do volhow Eu sou novo, mas eu conto Essas notas eu sei que cê quer Eu vou ser o melhor do ano Sabe que eu vou estourar no trap Vou cansar de fazer hit Mas mentira, eu não paro Eu só penso em fazer trap Esse vai ser atrapado Vai ser atrapado Vai ser atrapado